É dia dos namorados! Todo ano é exatamente a mesma coisa! Todos esses corações e balões... Ah, isso me deixa louca! Mas então o garoto certo entrou na sala! Eu não posso acreditar! Esse é o cara dos meus sonhos! Ele é perfeito! Devo ter algo por aqui! Levi! Levi! Isso não vai funcionar! Então, quem vai vir pro quadro? Levi! Eu? Vai em frente! Eu tenho que resolver tudo! Sim, por favor! Tô perdido! Alguém me ajude! Estou fora daqui! Eu te amo! Obrigado! Aqui! Terminei! O quê? Levi! Isso é uma piada de mau gosto? Sua nota é a mesma! Embora eu possa dar a ele uma melhor! Mas só hoje! Isso foi hilário! Levi! Ele é um perdedor! Oh não, Levi! Você é o melhor! Aqui! Ah! Nada mal! Oi, Levi! Uau! Ela adora BTS também! E a sua música é dynamite! Assim como eu! Eu tenho uma ótima ideia! Embrulhe os marcadores em papel de espuma rosa. Coloque um pavio na dinamite. Decore com uma fita. Anexe um cartão em forma de coração. Eu vou escrever a minha confissão no quadro. A letra da nossa música favorita. June! Opa! Você gosta dessa música? Sim! Eu adoro! Vamos dançar? Juntos como BTS! Alex, o que eu faço? Eu amo! Leve tanto que eu até fiz um diário pra ele! Mas ele não me nota! Anexe uma folha de papel decorativo branco a uma capa de um caderno velho. Corte Eu Te Amo de papel holográfico usando um modelo. Cole no papel branco! Belo diário, hein? June, eu tenho uma ideia! Eu te ajudo! Ah, June! O amor da minha vida! Você namorar comigo? Ai, Alex! Estamos indo muito bem! Ele tá olhando pra mim! O quê? Ela gosta do Alex? Esses chocolates são pra você! Alex! O que tá acontecendo aqui? Penny! Isso não é o que você pensa! Explique agora mesmo! Isso sempre acontece! Ele é inacreditável, hein? Eu tenho que fazer algo a respeito! Preciso da ajuda do Cupido! Eu gosto tanto dele! Eu gosto tanto dele! Ah não! Não há dinheiro suficiente! Vou ter que contratar! Você me ligou? Quem é o alvo? Ele é lindo! Você vai ter que pagar adiantado! Opa! Tô sem flechas! Tô sem flechas! Tem uma galinha! O quê? Opa! Pobre Alex! Ah não! Você errou! Eu vou consertar isso! Essas flechas são ainda melhores do que as minhas! Molde um coração com a ardila seca! Faça três furos com o lápis! Deixe endurecer por 24 horas! Pinte os lápis de ouro! Corte penas de papel de espuma! Cole no lápis! Adicione cortes! Cobre o coração seco com esmalte de gel! Mantenha em uma lâmpada ultravioleta por um minuto! Coloque o lápis no suporte! Mirado! O que foi isso? Opa! Ah, que azar! Acontece, né? Tchau! O quê? Ah não! Pessoal, acabou a aula! Vocês estão livres pra ir! Tenham um ótimo dia dos namorados! Como eu vou dizer pro Levi que eu o amo? Já sei! Vou fazer uma surpresa! Eu só tenho que esperar por ele! Onde ele tá? Ali! Surpresa! Isso é realmente uma surpresa! Opa! E essa é uma vassoura especial! Divirta-se limpando! Vou dar a ele quando a aula terminar! O quê? As outras garotas também têm cartas pro Levi? Ai! Vou ter que me livrar dessa competição! A fita vai me ajudar aqui! Opa! Penny também tá fora do jogo! Ah, Levi! Mal posso esperar que a aula termine! Essa é a minha chance! Ai, meu cabelo! O quê? Ah, June! Ela não deveria ter visto o seu desenho! Você tem uma borracha? Sim, claro! Apare uma borracha ao longo de um molde! Corte ao meio! Coloque um alfinete com uma corrente! Mas Levi não percebeu o símbolo! E apagou quase tudo! Obrigada, June! Oh, não! Meu coração tá partido! Começamos bem! Mas o que rima com eu te amo? Podemos cortar a música? É tão perturbador! Desculpe! Tô fora daqui! Ei! O que tem de errado? June! June! Terminou seu teste? O quê? Estávamos fazendo um teste? Alex! Acabou o tempo! Espero ter adivinhado as respostas certas! Vamos ver o que você lembra! Alex! Você tá cada vez melhor em adivinhar, hein? O que é isso? Uma confissão de amor! Você é romântico, hein? Já que é dia dos namorados, você vai receber uma nota romântica! Levy! Você é tão incrível! Você é tão incrível! Ah, obrigado! É isso! Terminei! Não quero mais sofrer! Não haverá casamento! Estou riscando o Levy do meu coração! E do meu caderno! Mas ele é tão fofo! Oi, June! Ah, Levy! Oi! E se ainda não acabou? Até mesmo esse corretivo! Acredita no nosso amor! Adicione corante alimentar ao corretivo! Anexe uma etiqueta! Adicione asas decorativas! Vou manter minhas esperanças vivas! Ah, Levy! Então, escreva o tópico de hoje! Hum... Espere... Desculpe! Ah, Levy! Espere até o fim! Você é tão impaciente! Quem é? Levy! Nós te amamos! Ah, que estranho! A aula acabou! Ah, cuidado! Levy! Seja meu namorado! Não! Seja meu namorado! Ai, isso é horrível! June, espere! Isso é pra você! Você quer namorar comigo? Levy! Esse é o casal perfeito! Adicione corante alimentar ao Sprite! Até a coca deles é especial! Você gostou do nosso vídeo? Então, comenta aqui embaixo e nos diga se você vai ter um dia dos namorados como esse esse ano! E não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e clicar no sininho pra não perder nenhum dos nossos novos vídeos hilários aqui no Trum Trum! E até a próxima! E aí